Aqui eu estou no Bypass, na 285 que circula ao redor de Atlanta, que aqui em Atlanta é proibido o caminhão passar direto na 85, tem que dar a volta no Bypass, vocês dão uma olhada no mapa. E agora eu vou passar pela 75, em Estadual 75, que vai até embaixo lá em Tampa, até o sul da Flórida, né, passa Tampa e vai até Detroit, quer dizer, na verdade passa por Detroit e vai até lá em cima, chegando no Canadá. Por um segundo, alguém pensou, eu vou te fazer isso.